E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. Eu sou o Rafa Cis, é uma honra e um prazer estar aqui com você. Vamos falar assuntos hoje muito interessantes, assuntos que eu amo falar e que podem, e eu acredito que vão mudar a sua vida. Vamos falar hoje sobre pessoas poderosas, pessoas sem poder e limites saudáveis. Na verdade eu queria falar hoje especificamente sobre limites saudáveis, justamente só sobre isso, mas não tem como falar sobre limites sem falar sobre pessoas poderosas e pessoas sem poder antes, porque apenas um desse tipo de pessoa cria limites saudáveis. Antes de a gente entender tudo isso, eu quero te pedir pra você se inscrever nesse canal, ativar a notificação e enviar pros seus amigos aí, enviar pra três amigos pelo menos, dessa moral. Vamos bater aí um número bom pra que mais pessoas possam viver o que Deus tem pra cada uma delas, beleza? Não receba sozinho, não seja um riacho ali, uma lagoa, seja um rio, seja uma cachoeira que transborda sobre o outro, beleza? Quando você pega esse conhecimento aqui e mantém só pra você, você se torna um lago e não um rio de águas vivas ou uma cachoeira onde você transborda sobre outros, então transborde sobre outras pessoas. Vamos lá? Então, o que é uma pessoa poderosa, o que é uma pessoa sem poder e o que são limites saudáveis? Pra começar, eu quero falar sobre pessoas sem poder. O que é uma pessoa sem poder, Rafa? É uma pessoa que não tem o poder super saiyajin, é uma pessoa que não tem poder de cura, é uma pessoa que não tem dons do espírito, nada disso. A pessoa pode ter tudo isso e ser uma pessoa sem poder, né? Uma pessoa que não é uma pessoa poderosa, né? Como assim, uma pessoa que não é poderosa é uma pessoa que vive à mercê dos outros. Uma pessoa que não tem poder é uma pessoa que sempre cria desculpas pra resolver um problema porque ela não tem a capacidade de assumir o seu próprio BO e falar, não, a culpa foi minha. Por exemplo, inclusive vamos tocar nesse assunto de culpa também, né? A gente fala que não existe culpa. A culpa em si, ela não existe. O que que existe? Causas e consequências. Por exemplo, uma pessoa que não tem poder, uma pessoa que não é poderosa, ela vai, por exemplo, se ela mora longe do trabalho e ela pega um engarrafamento pra chegar até lá, ela vai chegar atrasada no trabalho dela e o que que ela vai fazer ou falar pro patrão dela? Desculpa, eu cheguei atrasado por culpa do engarrafamento, por culpa do trânsito, por culpa de alguém, por culpa que o ônibus quebrou por causa disso. Então, pessoa sem poder é uma pessoa que tá sempre se vitimizando e colocando culpa em terceiros. Não assume o próprio BO, quando na verdade, se fosse uma pessoa poderosa, já dando um exemplo da pessoa poderosa, que é uma pessoa que assume a sua responsabilidade, é uma pessoa que assume o controle da sua própria vida e fala assim, eu não cheguei no horário hoje porque eu não priorizei acordar mais cedo. Eu não priorizei sair de casa mais cedo. Então, você assume a responsabilidade. Pessoas poderosas assumem a responsabilidade das suas vidas. Pessoas sem poder colocam na mão de terceiros. Por exemplo, um exemplo de trabalho também. Se você tá vivendo um trabalho hoje que você não ganha o que você acha que você merece ganhar e você não faz nada pra mudar isso, mas você vive reclamando que você não ganha mais porque o seu chefe não valoriza o seu trabalho. A culpa é do seu chefe que não paga mais pra você, pelo seu serviço. A culpa é de alguém que não reconhece o seu trabalho. Isso é uma frase de uma pessoa que não tem poder. Agora, quando você é uma pessoa poderosa, você assume o controle da sua vida. O que eu posso fazer pra aumentar o meu salário? O que eu posso fazer pra aumentar o meu rendimento, a minha renda? O que eu posso fazer? Se o meu trabalho, eu ganho esse limite do meu trabalho, o que eu posso fazer por fora pra que eu possa aumentar isso? Ou o que eu posso fazer em caso de estudo? O que eu posso estudar? Onde eu posso me aprimorar pra eu poder aumentar esse teto que eu recebo? Então, quando você começa a viver uma vida como uma pessoa poderosa, assumindo o controle da sua vida, você começa a ver a sua vida ter resultados que você espera. Ou pelo menos, mais próximo do que você espera do que uma pessoa sem poder. Por quê? Porque uma pessoa sem poder vive cantando aquela música, deixa a vida me levar. O que tem pra amanhã? Não sei. E você tem projeto pra daqui a 5 anos? Não tenho. Daqui a 10 anos? Também não. Agora, uma pessoa poderosa é muito focada e ela sabe aonde ela quer chegar. Ela pode não ter nenhuma situação favorável nesse momento. Mas, no seu coração queima o que o Senhor falou pra ela. Ela guardou aquela palavra profética. Ou ela sonhou com alguma coisa. Eu sonho em ser isso. Eu sonho em ser médico. Eu sonho em ser um melhor pregador. Eu sonho em ser isso. Não importa o que você sonha. Você tem o poder de ir atrás do que você quer e conquistar o que você deseja. Porque, para pra pensar comigo. Você, assumindo o controle da sua vida, tem a possibilidade de chegar mais perto da onde você sonha do que se você viver a vida a Deus dará. Deixa a vida me levar. Deus te deu poder e autoridade pra ser uma pessoa poderosa. Pra ser uma pessoa que tem o controle da sua própria vida. Né? Então, você precisa assumir a sua vida e falar aonde você quer chegar. Porque, quando você é uma pessoa poderosa, até as palavras proféticas, elas trabalham a seu favor de uma maneira muito específica. Como assim, Rafa? Deixa eu te explicar uma coisa. Você, um exemplo, você recebe uma palavra profética que você vai ser médico nos Estados Unidos. Né? Um exemplo. Então, você vai fazer o que? Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. Amém? Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos assumir o controle da nossa vida e cooperar com a profecia. A profecia é como se fosse uma estrela. E nós precisamos andar dessa estrela pra que a gente possa achar a profecia ou a palavra que essa estrela ilumina. Como no caso de Jesus, quando nasceu. Os magos foram até Jesus através da estrela da profecia que apontava pra Jesus. Então, se Deus falou que você vai ser um médico nos Estados Unidos, você não pode deitar no seu sofá. Você precisa entrar na faculdade de medicina. Você precisa estudar inglês. Faz sentido? Não tem como você deitar no sofá e achar que Deus vai resolver e não vai. Um dia você vai morrer ou Jesus vai voltar e você vai chegar perante ao Senhor e vai falar, Senhor, você prometeu isso, 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 isso pra minha vida. E o Senhor falou, cara, mas o que você fez? Aí você fala, é culpa sua então, Deus. Porque você, não, 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 culpa não. É causa e consequência. Eu te falei. Então, você precisava se levantar e agir. Lembra que eu falei em alguns episódios sobre o versículo que fala, nós preparamos o cavalo, mas quem vence a batalha é o Senhor. Ou você acha que David foi pra enfrentar Golias e Golias desmaiou, passou mal e morreu sozinho. Não, cara, você precisa enfrentar o seu gigante. Você precisa ser uma pessoa poderosa e assumir o controle da sua vida pra que você viva a perfeita e boa, a agradável vontade de Deus pra você. Jesus, ele pegou a própria cruz e foi até o Gólgota. Ele assumiu o controle da vida dele. Ele tinha uma profecia, ele tinha promessa, ele sabia pra que ele nasceu, ele sabia pra que ele veio. Então, ele pegou aquilo ali e foi intencional. Ele não fugiu, ele não colocou culpa em ninguém, ele não colocou culpa em Judas, ele não, não, não. Ele sabia pra que ele veio. E, diante de tudo isso, eu quero falar agora um pouco sobre limites saudáveis. Depois a gente pode falar mais, um episódio específico sobre pessoas poderosas, um episódio específico sobre pessoas sem poderes. Mas eu creio que nesse pequeno relato que eu já falei aqui, esses pequenos exemplos, você já conseguiu entender a diferença de um pra o outro, né? Se não, você pode me mandar um direct aqui, eu mando aqui embaixo, escreve nos comentários, que eu vou ter um prazer de te responder. Então, limites saudáveis, o que são limites saudáveis? Limites saudáveis são limites que você cria, lembre-se, isso só pode ser acessado por uma pessoa poderosa. Se você for uma pessoa sem poder, você não cria limites saudáveis. Você vai sempre estar disponível pra ser usado por outras pessoas, né? Então, quando você entende o que é limite saudável, o que é limite saudável? É você criar uma camada à sua volta de proteção, autoproteção, né? No bom sentido, não no mau sentido de se esconder, de ter medo, de se viver numa caverna, não. Mas de você falar assim, cara, pra ter acesso ao meu coração, você precisa passar por camadas. E as camadas são feitas pelo tempo e pelo nível de relacionamento que você vai criando, né? Então, por exemplo, as pessoas erram muito, tem muito problema na vida, nós teríamos menos problema na vida se nós soubéssemos, desde criancinha, criar nossos limites saudáveis. Por exemplo, imagina que uma pessoa que você nunca viu na sua vida, chega cheio de intimidade pra você. Você vai falar o quê? Ei, peraí, eu não te conheço. Quem é você? Eu não sei quem é você. Imagina a pessoa entrando na sua casa, sentando na sua mesa, tomando seu café e você nunca viu a pessoa na vida. Você não, eu sou cristão, eu tenho que amar a todos, eu tenho que fazer o bem. Não, não, claro, você tem que amar a todos. A Bíblia nos ensina a amarmos a todas as pessoas. Nós precisamos amar a todos. Mas nós precisamos criar limites saudáveis, né? Jesus tinha os seus limites saudáveis. Jesus tinha a sua camada de cebola. A gente chama de camada de cebola, né? O que é camada de cebola? Imagina uma cebola e ela é feita de várias camadas. E quanto mais pro centro da camada, pro centro da cebola, né? A parte mais interior dessa cebola, mais forte é o nível de relacionamento e de importância que as pessoas têm na sua vida. Ou que você tem na vida de outras pessoas. Por exemplo, imagina Jesus. Jesus inicialmente tinha 12 discípulos. 12 discípulos. Mas Jesus andava com 3 discípulos. Jesus tinha um centro, a camada de cebola de Jesus. Mas ao centro tinham 3 pessoas que tinham acesso. Aonde outras 9 não tinham tanto acesso. Que era quem? Pedro, Tiago e João. E desses 3, nós sabemos, né? Pelo menos ele se diz, né? Que era o mais amado por Jesus. Porque como ele escreveu o livro dele, ele pode dizer o que ele quiser. Então você tem lá João, que foi o mais amado por Jesus, como ele mesmo disse. E então João, a gente diz que ele estava mais próximo do centro da camada dessa cebola. Ele era o centro? Não, não era o centro. E quem era o centro da camada? Quem era o centro da cebola de Jesus? O pai. O pai era a pessoa mais importante pra Jesus. Quando nós colocamos a pessoa mais importante naquele lugar, naquele centro da nossa camada de cebola. Nós precisamos lutar pelas conexões. São as conexões que importam de coração pra coração. E não o tipo de relacionamento volúvel que você tem. Por exemplo, imagina na rua que você mora. Provavelmente você conhece bastante gente, né? Mas você não sabe a vida de todo mundo. Você não conhece, você não tem intimidade com todo mundo. Então essas pessoas são as pessoas que estão mais fora da camada de cebola. A primeira camada. As pessoas que você passa na rua e fala, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Ou nem fala, só fala, opa, né? Aquela balançada de cabeça assim. Essa tá na externa. Mais ao centro da nossa cebola, são as pessoas que a gente tem mais convívio. A pessoa, de repente, é uma pessoa que você passa sempre. É o mesmo motorista do ônibus, da van, do Uber. Ou o porteiro do prédio que você trabalha, que você mora, que você não tem tanta intimidade. Mas você sabe o nome. Você troca uma ideia ali rápida. Então a camada é bem externa, né? E essa pessoa não janta na sua casa. Você não dorme na casa dessa pessoa. Você não tem acesso ao coração dessa pessoa. Então, quando você abre a sua porta e entra dentro da sua casa, as pessoas que moram na sua casa, sua família, geralmente, tendem a ser a parte mais interna dessa camada do que as pessoas que estão lá fora. Se você é casado, os seus filhos estão em volta. Porque é importante nós cuidarmos dessa camada de cebola, desse limite saudável, exatamente para nós termos saúde emocional, espiritual e até física. Nós precisamos cuidar das pessoas que estão no centro da nossa camada. Cuidar e amar essas pessoas. Nós precisamos amar a todos, né? Mas nós temos um gostar especial para essas pessoas. A gente fala que a Bíblia manda a gente amar, né? Gostar são outros 500. Você não é obrigado a gostar de ninguém, mas você é obrigado a amar essas pessoas, né? Então, não quer dizer que só porque você ama o que Jesus mandou amar, não quer dizer que você tem que passar tempo, ter alianças, ter relacionamentos. Com outras pessoas. Não, você não precisa. Você não precisa estar convivendo com outras pessoas, mas você é obrigado a amar. Já a Bíblia fala que você ama todo mundo. E quando eu faço isso, eu protejo o meu coração. Quando eu crio camadas, eu estou protegendo o meu coração e o coração das pessoas que têm relacionamento comigo. Porque não tem como, e é uma injustiça, alguém que você nunca viu na sua vida, alguém que você vê esporadicamente, tenha o mesmo acesso ao seu coração igual a pessoa que você mais ama. Que está mais ao centro ali. Isso é uma injustiça. Isso não pode acontecer. E às vezes a gente tem errado nisso, né? Muitas pessoas têm errado nisso, porque dá acesso ao coração para pessoas que acabou de conhecer, pessoas que nunca viu na vida direito, começam a falar do coração, abrir e se expor sentimentalmente. E o que acontece? Às vezes nem todo mundo, presta atenção nisso aqui, nem todo mundo vai saber cuidar do seu coração como ele merece ser cuidado. É por isso que nós precisamos colocar as pessoas nas camadas externas e o tempo e o relacionamento vai provar se elas merecem ou não ir morar no seu convívio, no seu coração. Ali tem relacionamento, conexão de coração para coração. Porque o seu coração é precioso, você é precioso, você é um amado de Jesus, você é um príncipe, uma princesa, você é uma pessoa poderosa em Deus. Você não é uma pessoa sem poder. Então, quando você entende quem você é, as pessoas precisam valorizar quem você é. As pessoas precisam ver você como Deus te vê. Você não pode ser tratado como mais um, você não pode ser tratado como qualquer pessoa. Não, você é o príncipe do reino dos céus, a princesa do reino dos céus. Quando você entende isso, você entende o quão valioso é o seu coração. E quando você entende o quão valioso é o seu coração, aí você tem o poder de dar acesso para as pessoas que merecem. Pessoas que vão cuidar do seu coração como ele merece ser cuidado. Então, não ache errado você não ter relacionamento com todo mundo só porque você é um cristão, só porque você... Não, eu tenho que tratar todo mundo bem. Você tem que tratar todo mundo bem. Você tem que amar a todos. Mas isso não quer dizer que você vai gostar de todo mundo. Isso não quer dizer que você é obrigado a ter relacionamento ou alianças com pessoas que você não quer ter. Isso não é errado. Tá bom? Espero que tenha feito sentido para você o episódio de hoje. Eu desejo que você, a partir desse episódio, se posicione como uma pessoa poderosa que assume o controle da sua vida e que crie limites saudáveis, proteja o seu coração, proteja o que é precioso, porque o seu coração é precioso. O seu coração é tão precioso que Jesus deu a vida pela sua vida, pelo seu coração. Então, se vale a vida de Jesus, precisamos cuidar com toda a nossa força. Então, só entregue o seu coração para pessoas que estejam no centro da sua camada. O legal da camada de cebola, usando esse exemplo, é que você pode realocar as pessoas com o tempo. Às vezes, as pessoas que estão no centro da nossa camada, com o tempo, vão se afastar. Vão ficar lá na área externa e não tem problema. Ok, a vida é feita de ciclos. Nem todo mundo que você encontra pela sua jornada vai até o final com você. Agora, você precisa estar atento para colocar pessoas que merecem estar no centro da sua camada, protegendo o seu coração. Deus te abençoe. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Deus abençoe. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Até o próximo episódio do nosso podcast Tempo de Mesa com Rafa Cis. Obrigado.